Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda com pós-graduação em marketing de varejo e também cuido dos meus negócios, ou seja, eu sou empresário e empreendedor assim como vocês. Então vem comigo que hoje nós vamos conversar sobre planejamento de negócio. Eu tenho muitas perguntas neste canal sobre sociedade, mas que envolvem principalmente o planejamento do negócio. A maioria de vocês quando começa o negócio não planejam e aí já quer saber a divisão do lucro ou quanto tira de lucro e não começa o negócio pensando nisso. Você começa o negócio pensando na estrutura dele. Então vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. Agora chega pertinho aqui que eu vou te contar um detalhe sobre esse vídeo. Esse vídeo eu não vou te entregar tudo num vídeo só porque senão ficaria muito longo, horas de gravação. Eu vou dividir ele em seis partes e as seis partes já vão estar disponíveis aqui no canal todas de uma única vez para quem é membro do canal. Então tem um botão aqui, seja membro. Se você se inscrever nele, vai se inscrever no membro e automaticamente vai ser liberado para você todos os vídeos e você já vai poder ver a sequência completa para você ir aplicando no teu negócio. Se você ainda não é membro e nem pode ser membro agora, se inscreve no canal, clica, alerta no sininho aí, compartilha que toda semana vai ser liberado um módulo para você. Serão seis no total e os seis módulos vão se complementar e vai ser maravilhoso para você fazer o planejamento do teu negócio. Seja o teu negócio que você está abrindo agora ou seja o teu negócio que você já existe com ele e quer colocar ele nos trilhos. Então vem comigo que vai ser ideal nesse primeiro vídeo. Como eu já falei, vamos falar sobre a atividade principal e a estrutura da tua empresa. Se você presta atenção no canal e acompanha o canal já há bastante tempo, vê os vídeos, vê os comentários e as perguntas sabe que eu respondo 100% deles e eu vou responder o seu também. Se você ficar com dúvida, é só comentar no vídeo que você assistiu porque isso facilita para mim responder, porque eu vou associar o assunto do vídeo com a tua pergunta e facilita para mim entender a pergunta e para você também entender a minha resposta, tá bom? E caso você queira continuar fazendo novas perguntas, é só seguir que eu vou olhar todas e responder 100%. Então vamos lá. Como o assunto que eu já falei para vocês hoje é planejamento de negócio, a ideia aqui é o seguinte, você entender antes de fazer a pergunta como dividir os lucros, primeiro planejar o seu negócio. O planejamento de negócio é essencial, já mostrei para vocês que eu tenho aqui atrás, aqui ó, aqui, 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 aqui ó, o Canva, tá vendo? Eu vou pegar alguns elementos do Canva, o planejamento Business Canva, que é muito interessante, mas eu quero que vocês entendam que nós temos tópicos ideais que levam você ao sucesso do negócio. E quando você começa a dizer, eu vou abrir um negócio para mim, você tem que começar pelo tópico principal, digamos assim. Então é o número um do negócio que você tem que entender na hora de abrir uma empresa, é a atividade principal e a estrutura da empresa. Então quando você começa a pensar em um negócio como atividade principal, você já deve levar em conta o que você vai fazer. Pois veja bem, o que significa atividade principal? É o teu ramo, o teu segmento, ramo de atividade ou segmento. Qual é o segmento que você vai operar? O que você vai vender? Você tem várias opções, né? Eu não sei qual é o negócio que você vai abrir. Vamos lá, alguns segmentos aqui, ó. Roupas, salão de beleza, tenho muita pergunta sobre salão. Ou o negócio de beleza como um todo, né? O negócio de beleza, a alimentação, que aí envolve restaurantes, lanchonetes e, enfim, vários outros segmentos que vão por esse lado. Nós temos também de automotivo, que vai desde venda de carros à estética automotiva, oficina, tem muita pergunta sobre oficina. E saúde, saúde vai desde clínicas médicas e também odontológicas, tá? Passa por tudo isso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o teu segmento, ele está diretamente relacionado à estrutura do teu negócio. Veja bem, uma loja de roupas, ela tem uma estrutura. Um salão de beleza é uma estrutura diferente. Incluindo que, para você ser sócio em uma loja de roupa, basicamente você é uma empresa que ela é revendedora de produtos que vai bem pronto, exceto se você for o dono da fábrica de roupa, tá? Mas, no geral, uma loja de roupa, ela revende produtos que já compra de um fornecedor. Um salão de beleza, a grande questão da estrutura do salão de beleza é que ele envolve o equipamento e o profissional. Cara, a parte do profissional é a mais importante dentro deste negócio. Por quê? Porque não existe um salão de beleza sem um profissional bom e reconhecido. Então, quando vem e me pergunta sobre sociedade de salão de beleza ou serviço como um todo, porque vai entrar aqui também, ó, a parte de saúde, a parte, por exemplo, de estética automotiva, tem que ter o profissional. Então, quando envolve profissional, muda muito. Aqui na parte de alimentação e restaurante, às vezes entra o cozinheiro como sócio, entra o cara que vai operar o restaurante. Então, tudo isso você tem que ficar atento também, porque o profissional, a pessoa profissional, ela faz parte da estrutura do negócio. Então, quando você convida alguém para ser sócio em uma empresa sua que ela é de serviço e esse sócio que você convidou, ele é o profissional, eu entendo uma coisa, ele é a estrutura do negócio, ele faz parte dessa estrutura. Então, automaticamente ele vai ter um custo. Mas dentro de planejamento de negócio, o que eu quero que vocês entendam aqui é que na parte principal, na atividade principal, ela vai nortear você a desenvolver o quanto a tua empresa precisa para abrir. Então, é o custo de abertura do negócio. É o que você vai precisar para o ponto comercial, equipamentos, o enxoval completo da empresa. E aí, cada segmento, é óbvio que existem outros segmentos, que são apenas alguns exemplos, mas para cada segmento você vai ter um custo operacional diferente em um ponto comercial, porque você precisa estruturar o teu ponto comercial, seja ele alugado ou não. Você precisa comprar os teus equipamentos, máquinas e estrutura. Enxoval também é a parte onde você compra os produtos, os primeiros produtos a serem vendidos para caso de revenda de loja de roupa, assim como também o que envolve a venda, os custos da venda, produtos, sacolas e etc. Ou descartáveis, ou produtos para o salão de beleza, champuz e etc. Escovas, enfim, tudo isso. Então, o enxoval é aquilo que vai fazer parte da venda. Geralmente, isso, ele precisa ser reposto depois. O enxoval sempre vai ter reposição. Equipamentos, existe reposição, mas a reposição é a longo prazo e você já coloca isso dentro do teu orçamento de caixa da empresa. O enxoval, ele é colocado dentro do custo de venda de cada produto. Então, ele é diluído ali dentro do custo de venda de cada produto. Você já soma aquilo junto. Então, é isso. Começa a estruturar o teu negócio vendo primeiro o que você precisa. Não chega dizendo, ah, eu vou abrir uma lanchonete, vou abrir um salão. Quanto que eu vou dividir de sociedade, de lucro? Nem deu lucro ainda, você nem sabe nem qual é o custo do negócio. Então, isso daqui é o que vai nortear o custo da empresa. É o custo do, é o valor de investimento. Vamos falar assim. Então, o que você vai precisar para investir no teu negócio, você vai descobrir com base na tua atividade principal e com base na tua estrutura de empresa. É isso que você vai definir. Isso é um planejamento de negócio inicial. Ficou claro o que é a atividade principal e a estrutura do negócio? Então, vem comigo. Assiste logo a próxima aula se você é membro. Se você ainda não é membro, seja membro do canal. Ou então, se você não pode ser membro agora, se inscreve. Clica no sininho para você ter todas as notificações. Que toda semana vai sair um vídeo novo desta sequência de seis vídeos maravilhosos. Cara, eu já gravei todos os vídeos. É fenomenal. Então, você não pode perder. Aproveita a sequência de aula que é linda. Vai te dar um planejamento de negócio incrível, simples e ideal para você que é de pequeno negócio. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.